Queridos irmãos e irmãs do Regional Leste 3, eu venho em nome do nosso arcebispo, presidente do Regional, Dom Dario, e em nome de todos os bispos do Regional, convidar a nossa liderança para que possa frequentar a Escola de Fé e Política, que será reaberta na Arquidiocese de Vitória, mas para atender todo o nosso Regional Leste 3. O Papa Francisco tem insistido que os cristãos devem estar presentes em todas as áreas da sociedade, também na política. A doutrina social da Igreja já nos ensina isso há muitas décadas. E o Papa Francisco tem incentivado, ele diz em vários dos seus documentos, que a política é a forma mais elevada de realizar a caridade. Então é importante que os cristãos estejam na política, participem da política, porque todos nós fazemos política o tempo todo. E a Igreja, ela prioriza a política do bem comum, uma política que inclua a todos, que atinja, que vá ao encontro dos mais vulneráveis, dos mais necessitários, dos mais pobres. E, para isso, é importante participar nas várias esferas, nos partidos. É importante que haja cristãos bem formados e preparados nas câmaras municipais, nos conselhos municipais, que discutem e decidem sobre políticas públicas. Cristãos que estejam presentes também no executivo, nas cidades, em várias áreas, em vários âmbitos. E a Escola de Fé e Política tenta trabalhar isso. O bom cristão é um bom cidadão. Só se pode ser bom cristão se formos bons cidadãos. Então, gostaria de convidar a liderança para que apoiem, para que participe dessa escola, dessa formação, que eu tenho certeza que fará uma grande diferença e será muito bom para a Diocese de Vitória e para as dioceses aqui vizinhas, para todo o nosso estado do Espírito Santo. O Padre Vitor vai estar à frente, coordenando esse curso. É importante que nós nos interessemos, procuremos saber, nos informar, para que tenhamos, de todas as nossas dioceses, participantes nesse curso. Vamos lá discutir fé e política. O cristão é o mesmo. que é religioso e, ao mesmo tempo, é um cidadão. Então, saibamos juntar, porque não somos pessoas diferentes, somos a mesma pessoa. Um grande abraço e bom início de escola.